E FCM3 hoje mais volatilidade nesse dia e já vamos então para as atualizações para os amigos aqui do canal ações e moedas então já começando esse dia com as informações como faram vocês atualizando a respeito também do dólar claro que é interessante para nós que estamos de olho na infra comércio que vem aí focado também junto a parte aí das suas alavancagens junto aqui ao mercado americano junto ao dólar hoje R$ 5,44 teve um aumentinho aqui de 0,5% nesse dia e claro como falo vocês se você é novo junto aqui ao canal ações e moedas quer sempre boa informação dos ativos que estão em nosso portfólio em nossa carteira se você também está estudando aproveite e já tenha diariamente sempre essas boas informações inscrevendo-se no canal e claro clique no sino para receber rapidamente o próximo vídeo deixe seu like também motivando o canal compartilhe também esse vídeo com o amigo que está aí vendo alguma das nossas pimentinhas aqui na nossa carteira infra comércio azebe travaços entre outras aqui as possibilidades para seus estudos e já vamos aqui então focando salientando a todos que não recomendamos a compra ou vende qualquer ativo do mercado financeiro um ponto bem interessante nesse vídeo vem aqui junto a infra comércio né a relacionado a cotação de hoje claro muitos amigos e apreensivos observando volatilidade ontem então ficamos aí só observando o mercado não fizemos vídeo deixamos o mercado trabalhar um pouco para que a gente possa fazer um vídeo mais completo para que você possa ver os nossos estudos aqui então ela vem tentando buscar 050 tocou 049 e aí teve arrefecimento veio aí na casa do 046 hoje então como você vem comigo tivemos ontem volatilidade entrando aqui ó força vendedora em maior que os dias anteriores quase que parando aqui a é uma movimentação que estartou esse corpo real bem interessante de volume aqui que despertou então para o mercado comprador e hoje você vê comigo mais um dia de força vendedora então só que o pessoal está colocando dinheiro no bolso e aqui fique atento que eu vou passar você um sitezinho bem interessante junto aos nós estudos que estamos achando junto aqui ao ativo né e aqui é legal também de ser completado para os amigos também movimentação e bov já vem aí ó hoje então movimentação compradora bem interessante um corpo real bem interessante buscando 128 mil 293 dólares só como eu falei para vocês o dólar está indo junto então quem será aí que está aí meio na desconformidade vamos ver assim do movimento do mercado interessante é dólar subindo bolsa caindo bolsa subindo dólar caindo então fica para nós aí essa expectativa para que temos logo mais é o desfecho desta movimentação né para que possa dar para nós aí um sentido um pouquinho mais abrangendo que vem por aí estamos aí falei para vocês de olho no final do ano hoje dia 11 de julho né então aproveite já coloca nos comentários como você está vendo qual a sua expectativa para dezembro será que temos aí o rali do final do ano dos ativos aí que estão em nosso portfólio dois anos já ficamos na expectativas e estão aí postergando né vamos ficar na expectativa desse ano então 2024 de olho na nossa bolsa de valores brasileira B3 se pode então fazer uma movimentação bem interessante em nossos ativos que estamos aí acumulando só com o trocado das pizzas você que acompanha o canal está vendo aí que estamos aí aportando em vários ativos várias pimentinhas claro cinco por cento da nossa carteira dividido em quatro e agora já estamos em cinco ativos né para não pressionar muito a nossa área assim de risco né para que possa passar despreocupado aí como eu falo vocês o ano todo caso aconteça alguma movimentação inesperada também no mercado financeiro né aqui então um ponto legal também de ser observado antes de voltarmos aqui para a conclusão junto ali a par do gráfico você veio comigo também os amigos da nossa comunidade já pontuando sempre boas informações a respeito da infracommerce e FCM 3 aqui o amigo Flamengo ao vivo vem falando ainda tô com minhas sete mil e trinta e duas ações preço médio um real e vinte e quatro então está vendo aí uma melhorinha acredito na sua carteira mas ainda está longe né amigo para que a gente possa ver aí o zero a zero mas como para vocês cada um com a sua estratégia não tem o certo ou errado alguns gostam de estar fazendo aqui no preço médio observando 50 60 por cento né de correção para começar fazer aí as suas projeções cada um com a sua estratégia né o amigo ele é o também a empresa saiu com rentabilidade de 25 por cento nas últimas horas aqui observando então o vídeo anterior lá vai lá vai lá vai para falei para vocês né será que acabou a maré do lá vem lá vem lá vem só pressionando o preço só pressionando a gente gente aqui tomando calor o amigo também abaixo aqui jh o mel que vem falando aqui cheguei a um real para não que chegue no real né para agrupar estamos de olho aí no dia oito de novembro né aí só paciência sem pressa já passa toda aquela ansiedade junto com o mercado financeiro né junto ao ativo que estamos aí estudando tomando o calor vendo se é interessante no médio e longo prazo muitos amigos comparando o infracommerce também a mercado livre aproveite coloque nos comentários se você vê que é por aí essa estudo dos amigos como você está analisando aí na sua casa a sua empresa aqui você já também já é sócio ou você está na parte especulativa o amigo a milton como a cinquenta por cento de de perca zero logo esse trem desgovernado né então aqui o amigo já também vem falando ela vive de comunicados né aqui já voltada a parte de azevei travassos né quando a bolsa tá em alta ela vira uma âncora então aqui vários pontos interessantes a respeito de vários ativos que temos aqui em nosso portfólio por isso fala pra você poder diversificar a sua carteira não sei qual é a sua movimentação como é que você está na sua faixa etária sua expectativa né muitos amigos estão aí querendo um risco muito alto e aí claro para um risco muito alto também pode ter a falência da carteira que não é interessante né Luiz Chaves vem falando pelo visto vamos fechar o gap muito antes que esperamos esperamos que sim amigo estamos aí conosco estudos vou falar também a respeito de um ponto ali muito preocupando os amigos na parte ali relacionado ao candle mas o amigo aqui espinhão de deus eu falei que ia chegar essa semana a zero quarenta e cinco centavos mas não disse o dia que chegaria né estou com é confiante com esse papel aqui o amigo também é sd neves outro ativo que promete no caso vai ser a pet será com preço atrativo três noventa e quatro o preço alto de sete e cinquenta né pós é o termo dessa fusão situação que está acontecendo aí né estou ele no caso que tá comprando também aqui no canal não temos pets na carteira mas vamos aí começar a fazer um estudo também para que a gente possa observar a viabilidade fizemos aí uma compra rápida junto ali a outras empresas que estavam sinalizando boas propostas né e aí o caixa aqui ficou meio desfalcado então é legal que a gente possa ver a mais ponenciabilidade nossa carteira para que a gente possa ver também aí o que fazer aí buscando né com a parte do do lucro né algumas outras empresas também que esteja numa situação um pouquinho mais interessante né aqui no caso o amigo também lhes faria e tá pega parece que ligou as turbinas viu é que só voltaram uma graninha dia 15 então falta quatro dias amigo já tá voltando no preço aí ó de as casas de zero quarenta quarenta e dois eu vou ver aqui o amigo também júnior vai mandando aqui ó quarenta e dois quarenta e três casa e oito amigo é der também acredite tô mais com mais feliz comprar no zero quarenta e três do que no trinta e três eu também comprei vocês né observemos estudos tomamos um calor absurdo e dependendo do movimento eles prefiro pagar um pouquinho mais caro se ela mostra para nós alguma movimentação interessante né ou só está enganando nós novamente mais movimentação no caso aí foi só apenas um pivôzinho de baixa e acreditamos que não né vamos observando aqui com todos os amigos esses novos pontos aqui desse vídeo aqui também amiga tarita precisa vem mandando é sempre top valeu amigo amigo tarcísio eita que ela tá ficando boa em sete cá em zero sessenta e dois tava quase no buscar em amigos era sessenta e dois mas logo busca amigo teste bom aí confiante observando todas as possibilidades para o nosso ativo né vamos olhar no final do ano esperamos que no final do ano já tenhamos aí acima ali da casa do realzinho afastando aí o fantasma relacionado aí o grupamento o amigo André Barros também tá falando dezoito por cento de alta ontem no caso né ligou as turbinas aqui amigo Robert também ainda bem que segurei minhas ações claro cada um com a sua estratégia não saia com uma manada aí observando uma informação desinteressante se você está vendo aí seu estudo como falo vocês antes de comprar já sabe qual é a expectativa qual é a possibilidade do calor se ocorrer se é também na parte voltada aí uma exponenciabilidade parcial sem parcial como é que você vê tudo isso coloca os comentários também para forçar fortalecer nossa comunidade trocarmos boas ideias a respeito de como estar gerindo aí o nosso capital amigo Cleiton depois de amanhã vou aportar mais não quero perder o bonde então aqui estamos vendo uma movimentação meio corretiva no momento talvez pode estar aí abrindo então oportunidade com um custo um pouco mais barato ou como estou falando vocês uma pressão Zinha aí que possa vir logo mais amigo Felipe montei posição Zinha nela quatro por cento da minha carteira legal ficou em 039 então está no positivo aqui né queria comprar mais um por cento mas começou a subir ontem cada um com a sua estratégia né desculpe aqui vamos aqui SD Neves agora é que a hora de comprar dois e vinte e cinco promete dois reais será o amigo aqui Antônio também muito bom e a mais três a mais três aqui nós já fizemos um vídeo focado nela também Valdinar obrigado pelo vídeo hoje é dele uma porretada de compra mais 042 a no preço médio aqui né o amigo também Max vem falando aqui avisou a galera aí ó que vem no 050 né ele tá aqui com preço médio no papo 56 quase zerando amigo Max amigo Fabio Luiz também vamos para frente vamos então observando aqui nos interessa parte da conclusão aqui do vídeo junto a parte do gráfico como estou falando para vocês a respeito né dessa movimentação ainda para nós aqui está no ponto ainda é respeitável não uma correção Zinha normal vamos ver assim porque observando aqui quem do de start corpo real depois dois dias bem interessante mais um corpo real aqui pavio também comprador e aqui mostra para nós aqui ó teste no cinquenta por cento da formação deste quendo desse corpo real e aí aqui no caso como falei anteriormente se você assistir os vídeos né interessante seria dois dias de movimentação como anterior estamos observando agora então amanhã é sextou amigos e nós estamos aí com quatro sexta-feira negativa e três sexta-feira positiva no curto prazo claro e aí será que vamos amanhã ter o desempate mais uma sexta compradora ou vai desconfigurar o nosso estudo aqui observando a infra comércio que nos interessa também como falam vocês alguns pontos que possam vir a informação interessante da parte do rei também antes da parte voltada ali ao segundo resultado do trimestre dois e quatro para que a gente possa ter um impulsionamento como estamos observando junto ao ativo né ou famoso sobe no boato e cai no fato não é interessante para ninguém como falam vocês então são vários pontos vários ângulos de estar estudando vendo aí o nosso ativo que está na nossa carteira mas sempre visando aí alguns ganchos algum gatilho de mais potencial que é no caso aqui neste ano ainda dia 8 de novembro a famosa e possibilidade do grupamento da infra comércio então isso é um temor que estamos aí de olho observando aí todas essas possibilidades porque o mercado financeiro pode do nada então fazer uma movimentação desinteressante então amigos como falo vocês é um vídeo bem rápido focado obrigado pela parceria de vocês até mais